E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile, né? Então, vamos tentar essa jossa aqui, né? De desafio limitado. Nossa, eu tentei hoje de manhã e não deu certo, né? Então, realmente eu não sei o que tem que fazer. Então, é Prima Dona. Eu vi que o pessoal tentou com esse aqui, Perseguidora. Com a Cavaleiro Rosa. Alguns colocaram esse aqui, né? Eu não sei o nome desse aqui. Arazo da Luz. Eu vou tentar com esse aqui também, né? Vamos ver o que que é. O que que dá? O que é mais rápido é esse aqui? O que é mais rápido é esse aqui? Já há não há lugares para escorder. Do que é menos rápido é esse aqui? Um... Upload. Não há lugares para esconder. Não há lugar para escutar! Vem! 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 Ah, sério, velho! Cara, não pode matar a prima dona, velho! Ah, caraca, você está muito longe, velho! Não há lugar para escutar! Vem! Vem! Tem que salvar a prima dona, velho! Vem! 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 Morre, desgraceira! Vem! 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 Será que essa combinação dá certo? Agora... Vem! 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 Não pode morrer! Vem! Não pode morrer! Ah, droga! Morre o principal! Que bom! ó ó esse acho que foi o que mais deu certo né então eu vou manter essa posição nossa eu tentei várias vezes com outras combinações de manhã mas não deu tanto é que eu tinha que sair para trabalhar né então acabei nem nem finalizando né aí eu tô tentando agora eu acho que o outro já já devem ter postado a madame-se né é assim mesmo morra morra Rrrrrrrra Aeeeee URGHH HO 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 URGHH URGHH Bom, acho que essa combinação é o que mais tá dando certo. Eu vou insistir nessa... nesse combination. Ah, que bosta! URGHH 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 AUTOMATIC... 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 Ah, morre não, velho! Morre não! Isso! URGHH 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 Bom, vou tentar de novo até essa combinação funcionar, porque... Meu, acho que de todos que eu fiz até agora, esse foi o que mais deu certo. É só ter o timing certo... Né, de encher, né, o... O healing da prima dona. URGH 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 Ah 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 Manda o manual Então vai ser semi-automático Isso Não, não, não Mata esses bostas Isso Prima dona, prima dona, prima dona Vamos, por favor, por favor, por favor Ai, caracos Isso, isso Acho que negócio Tá dando, tá dando Mata não Prima dona, prima dona Isso Vamos, prima dona Isso, velho Bom, então Na terceira tentativa No modo semi-automático Deu certo com Esse aqui, né Acho que é corvo negro E a prima dona De manhã Eu tentei, né Com 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 esse aqui Não deu certo Tentei com a cavaleiro rosa Não deu certo Tentei com a perseguidora Não deu certo Tentei com A incineradora A incineradora Também não deu certo Tentei com a Arauto da Luz Também não deu certo Então Deu certo com Com esse aqui Opa, opa, opa Deu com esse aqui E esse aqui Então é isso Espero que vocês Gastem do vídeo Aguardem os próximos Episódios, né Que amanhã Acho que a gente finaliza Essa Essa saga Aqui, tá Então é isso, gente Valeu Tentei com os próximos